Porque você está livre aqui dentro, porque o conhecimento te libertou. Uma vez que o conhecimento te libertou, você está exercendo arte, porque a arte é livre. Mesmo que tenha protocolos, ainda é livre. Quando alguém fala alguma coisa de você e te incomoda profundamente, ou te tira do prumo, ou principalmente te surpreende, nessa hora, o que eu recomendo vocês a fazerem é entrar na pele da outra pessoa. Fazer engenharia reversa da outra pessoa. Vestir o que a outra pessoa está sentindo. Na hora que você faz isso, sabe o que acontece? Você se liberta, cara. Na hora que você faz isso, você tira todos os tipos de sensações ruins de você, todos, e você respira feliz de novo. Você respira calmo, você fica alegre, você fica satisfeito pela oportunidade, pela opção que lhe foi dada de fazer algo diferente. É difícil pra caramba, mas é uma dádiva quando isso acontece. É o elixir da nossa profissão. Que bom que existe esse tipo de cenário, pra não te acomodar. Então, por isso que a paciência é um requerimento da profissão, se você vê coisas grandes lá na frente. Por quê? Esse momento inicial é o mais difícil. O muro é muito alto. Pra você escalar esse muro é muito difícil. Por que ele é difícil? Primeiro que você não tem o equipamento dos sonhos. Segundo que você não tem a perícia dos seus sonhos. Você ainda não desenvolveu a sua perícia a ponto de ser tão bom pra se livrar de qualquer situação. E terceiro, porque a situação social que você vai conviver não é dos seus sonhos. Não são músicos experientes na maioria das vezes, são músicos que estão crescendo também. São músicos cheios de preconceitos e reparos, que ainda não sabem exatamente como querem conduzir a carreira, ou muito menos, não sabem lidar com o que tem. Desde a parte material, a parte física mesmo, mecânica. Então, é difícil demais você conseguir acreditar que você vai passar deste prisma, que você vai passar deste obstáculo, e você vai começar a andar em ondas. Socialmente respondendo, o único antídoto que eu vejo pra isso é paciência. Você vai ter que lidar com isso. E tem uma receita pra como você vai lidar com isso? Não tem. Você vai falar, porque tá isso aqui, é assim, eu posso inventar um milhão de cenários aqui, mas cada cenário vai recorrer a um improviso seu. A sua capacidade de lidar com adversidades, ela é muito mais importante neste cenário do que a sua perícia. Porque isso vai construir a sua perícia. Os livros vão ser um grande atalho, pra você ter argumento, e você ter embasamento técnico pra gerar grandes resultados. Agora, o que vai te proporcionar grandes resultados, é o seu convívio com as dificuldades. Essas dificuldades, por mais que piegas que seja esse assunto, elas são o grande trampolim pro seu sucesso. Por isso você tem que aproveitar cada uma delas. E por isso que requer muita paciência, pra você conseguir evoluir, não só na sua profissão, como como pessoa. Aí quando você evolui como pessoa e na profissão, você acaba convivendo com pessoas mais evoluídas. E aí você vai ter problemas ainda maiores, porque são problemas que não estão tão inerentes, pertinentes ao que você tá acostumado a conviver. E aí você evolui mais. Então, qual que é o grande segredo? Ame o percurso. Despreze o resultado. Ô, Gê, trabalhar com música é ser bombeiro, é apagar incêndio. Aquele momento que você tá rindo com os amigos tomando vinho, você aproveita aquilo. Porque pra chegar nesse... A gente gosta tanto de música, a gente ama tanto música, a gente ama tanto estar nesse êxtase que a música proporciona, que a gente nem lembra, às vezes, do percurso árduo e arenoso, argiloso que a gente tem até chegar nesse resultado, cara. Você, pra fazer um show, você tem que carregar seu amplificador de guitarra, tem que ensaiar não sei quantas horas, tem que driblar a família falando que músico não presta, que você tinha que ser advogado. São tantas coisas pra você ter um momento de 50 minutos no palco feliz. tem que gostar muito desse momento, cara. Tem que gostar muito dessa mulher. Então, estar aqui, estar envolvido nisso aqui, é porque vocês gostam muito de música. Mas vale cada segundo quando a gente tá naquele êxtase musical.